E aí, terceira série, tudo bom, meu povo? Gente, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2 da Frente A, Vinda da Família Real e Independência do Brasil. Nós sabemos que esse conteúdo é importante porque ele se insere na chamada crise do Antigo Regime e crise do chamado Antigo Sistema Colonial. A crise do Antigo Regime, ela iniciou-se com as Revoluções Liberais, com a Revolução Inglesa na Inglaterra, que vai colocar em duas etapas com a Guerra Civil. A primeira experiência republicana inglesa vai colocar no poder a burguesia puritana, sobre a influência do Oliver Cromwell, que vai fazer medidas importantes para que a Inglaterra se tornasse uma grande nação econômica nesse período. Houve também a tentativa de restaurar o absolutismo na Inglaterra, e com a Revolução Gloriosa, o parlamento passou a ser controlado através de uma monarquia constitucional pela classe burguesa, e criou perspectivas e bases materiais para o desenvolvimento da indústria, no qual a burguesia vai acumular essa grande quantidade de capital para invertir nos seus processos revolucionários. A Revolução Francesa vai contribuir para colocar a burguesia no poder, vai acontecer a independência das 13 colônias, Diga-se de passagem, a influência do Iluminismo vai ser bastante significativa com as ideias de Jean-Rocque, Voltaire, Montesquieu e outros importantes pensadores como Rousseau. E a crise do antigo sistema colonial se reflete como também um dos elementos da crise do antigo regime, tendo em vista que, na última fase da Revolução Francesa, o Napoleão vai ser colocado no poder, dissolvendo o diretório, e a partir do seu projeto expansionista, quando se coloca como imperador, que inclusive vai ajudar a consolidar os ideais da classe burguesa na França, o Napoleão, dentro do seu projeto imperialista, ele vai invadir Portugal e Espanha na tentativa de isolar economicamente a Inglaterra através do bloqueio continental. Portugal e Espanha eram as principais parceiras comerciais da Inglaterra, e as pretensões napoleônicas, inclusive, eram de organizar, através da sua influência política e econômica, um vasto império colonial, diga-se de passagem. E a Inglaterra não queria que isso acontecesse. E ela vai apoiar, de certa forma, a elite portuguesa, que vai sofrer a invasão napoleônica. José Napoleão vai ser colocado no poder, que era parente, muito próximo de Napoleão. Inclusive, vai ter conivência da Espanha na invasão a Portugal. E Dom João, que já era regente, diga-se de passagem, porque a sua mãe já estava, de certa forma, a dona Maria Alouca, já estava afastada das suas atribuições políticas. A Inglaterra vai fazer um acordo com a elite portuguesa, vai escoltar a corte com mais de 15 mil pessoas, entre 1807 e o início de 1808, para o Brasil, acontecendo através da imposição do bloqueio continental, o aceleramento do processo de independência do Brasil. O Caio Prado Júnior vai dizer que, a partir da chegada da família real no Brasil, acabou-se, de certa forma, os laços do exclusivismo metropolitano. E que, por esse sentido, era praticamente inevitável um processo de independência na América Portuguesa. Diga-se de passagem que esse processo de independência, ele vai ter algumas peculiaridades que nós vamos comentar com vocês daqui a pouco. Esse processo vai acontecer que o Brasil vai se tornar, quer queira ou não, nesse período, a sede do Império Marítimo Português. E o Dom João vai querer modificar muitas coisas importantes, a começar pela capital. O Rio de Janeiro, que já era vice-reinado desde 1763, vai se tornar ainda mais uma cidade importante que deveria ser digna da corte do seu imperador. Ou melhor dizendo, da sua realeza. Diga-se de passagem. Então, o Dom João vai reformar a cidade do Rio de Janeiro, vai criar perspectivas econômicas, como a reativação das manufaturas, que de início vão ser importantes, mas depois vão sofrer a concorrência dos produtos ingleses. Vai criar o Banco do Brasil, elemento importante para o desenvolvimento econômico da região. Vai trazer muitos artistas, músicos, vai incentivar a imprensa, as atividades artísticas, o teatro. É importante destacar também a construção do Jardim Botânico e todo o embelezamento da capital. O Rio de Janeiro teve que ser feito, porque na época, o Rio de Janeiro, antes da sua reforma urbana e também durante ela, vai se tornar aí, de certa forma, uma cidade imunda. A cidade do Rio de Janeiro não possuía saneamento básico, não possuía um planejamento urbano. Os problemas eram muito graves, o esgoto ficava a céu aberto e as pessoas colocavam a necessidade no meio da rua, literalmente. Quem fazia esse trabalho muito difícil eram os escravos, que recebiam um apelido muito depreciante, que era o apelido tigre, que levava dejetos do centro para as áreas mais afastadas da cidade, diga-se de passagem. E o professor Jurandir Malema vai retratar essa chegada da vinda à família real do asilo cotidiano dela no início do processo de crise do antigo sistema colonial e da vida da família real nos trópicos numa obra clássica que chama-se A Corte no Exílio. Ele vai mostrar um pouco desse cotidiano. Mas o que vai acontecer? O Dom João vai ter... Para quem acha aí no imaginário que o Dom João era uma pessoa besta, às vezes ele é retratado em seriados e em algumas novelas como um bobo, mas de bobo o Dom João não tinha nada. Ele queria, inclusive, aumentar as pretensões imperialistas, agora que a corte se tornou interiorizada nos dizeres da Maria Odília. houve uma interiorização da metrópole, porém, essa interiorização não chegou com consequências. Ele vai ter pretensões imperialistas na América. Primeiro, combatendo os franceses na colônia do Grão-Pará, na região onde havia o Forte de Macapá, onde Belém apoiou a luta contra os franceses da Guiana Francesa, que por um tempo esteve sob a tutela brasileira que só foi devolvida após o Congresso de Vigina. Houve também as pretensões de dominar a região do Prata, influenciando o apoio à Argentina contra a independência da Banda Oriental, que a Banda Oriental vai se tornar a província da Cisplatina, que vai ser incorporada ao Brasil em 1821, através das pretensões imperialistas tanto do Dom João VI como também da Carlota Roaquina, que era sua esposa, e que pela dinastia ter sido, de certa forma, interrompida pelo governo napoleônico na Espanha, ela era uma das principais herdeiras, e ela pretendia organizar aqui na América a parte espanhola do Império. Por isso, o imperialismo também aconteceu pela influência da imperatriz, não apenas do Dom João VI. Então, a província da Cisplatina foi anexo ao território brasileiro, apesar da sua independência ter acontecido lá no primeiro reinado, em 1828, quando vai estourar os processos de independência da América Hispânica, a Argentina vai se tornar um dos grandes defensores dessa independência com o apoio da Inglaterra, apesar da Argentina ter pedido apoio do Brasil para sufocar essas primeiras revoltas que vão acontecer na Banda Oriental. Então, o Uruguai era um território nosso, que foi perdido durante o primeiro reinado. O que acontece? A nossa independência vai acontecer de maneira diferente do que foi o processo das independências da América Hispânica, tendo em vista que lá aconteceram lutas de independência, aconteceram lutas anticoloniais, os laços coloniais, eles tinham a questão da importância da nacionalidade, lutavam por autodeterminação, porém, no Brasil, esse sentimento nacionalista, ele não vai, de certa forma, influenciar tanto no processo de independência. Pelo contrário, houve, por aqueles que ficaram aqui, por os cidadãos que conquistaram, grandes propriedades de terra através de César Marias, através da renda do açúcar, de outras atividades econômicas, vai crescer um sentimento lusofóbico, diga-se de passagem. Aqueles que aqui permaneceram vão ter que, no processo que vai acontecer de desenvolvimento do Império Marítimo Português na metrópole, ao ser colocado como Reino Unido, esses interesses e influências vão deixar gradativamente e passam a ser submetidas ao próprio imperador. E esses interesses conflitantes também vão entrar no processo de independência do Brasil. Houve uma tentativa, inclusive, da Inglaterra, de certa forma, de dominar parte do mercado brasileiro devido às alianças que vão ser feitas, a abertura dos portos em 1808, as nações amigas, as nações amigas, diga-se de passagem, preferencialmente, à Inglaterra, o Tratado de 1810 de aliança e amizade, comércio e navegação, que vai diminuir as taxas alfandegárias no que toca os produtos ingleses chegando na América. Para os outros países ou nações amigas eram 24% das taxas, para os produtos portugueses eram 16% e para os ingleses que vão conquistar esse benefício maior do que todos, a taxa passa a ser de 15%. Então, eles vão ter, de certa forma, uma preferência tanto da entrada dos seus produtos no Brasil que vai gerar uma concorrência que, inclusive, vai, de certa forma, enfraquecer a indústria brasileira e as suas manufaturas recém-abertas pelo Dom João. E uma das coisas que o Dom João quer, e uma das coisas que a Inglaterra vai exigir de Dom João para que a família real pudesse se estruturar no Brasil junto com a sua corte era também o processo de independência, não, o processo de abolição da escravatura, né, a pretensão de acabar com o tráfico internacional de escravos. O Brasil vai criar as primeiras leis abolicionistas que vão ser colocadas em prática apenas em 1826, tá, porém, o Brasil vai enrolar um pouquinho porque a escravidão era a base da economia e ainda o tráfico de escravos gerava bastante lucro que ajudou a financiar a colonização inteira, diga-se de passagem, e todos os seus ciclos econômicos. Por isso que a escravidão era uma das coisas que deveria ser mantida. E os brasileiros que aqui viviam sabiam desse processo. Eles queriam que não houvesse mais intermediários, né, nem portugueses e nem ingleses. E esse sentimento lusofóbico vai começar a crescer, né. Parte das províncias do norte, né, que hoje engloba aí, né, a região norte-nordeste, tá, vão também ficar desfavorecidas pelo desenvolvimento que vai ter a região centro-sul e principalmente o Rio de Janeiro, né, vão organizar revoltas importantes como a Revolução Pernambucana que vai acontecer em 1917, como a Revolta dos Padres que vai acontecer no início dos anos 20, do século XIX, né, e também, né, vai influenciar o pensamento republicano, né, mais radical, né, que queria realmente mudanças, né, e as verdadeiras lutas de independência elas vão ser inclusive sufocadas pelo D. Pedro, né, os grandes proprietários de terra, né, aqueles, alguns deles ligados às lojas maçônicas e às sociedades secretas vão aproximar-se do D. Pedro, né, os grupos vão começar a se definir, né, e uma das coisas vai contribuir para que a independência tivesse realmente um processo inicial, que é quando acontece a revolução liberal do Porto, né, é, os portugueses vão exigir o retorno da família real, tá, e nesse retorno, né, houve a possibilidade de manter-se uma chamada monarquia dual, certo, a sede do império português se dividisse entre aqui e lá, né, a maioria dos brasileiros não queria que isso acontecesse, porque as pretensões dos portugueses eram justamente de recolonizar o país, né, de não havia tanta participação política de portugueses que aqui viviam e de brasileiros como representação de Portugal, e quando a família real retornou, o D. Pedro resolveu ficar do lado da elite brasileira, né, na tentativa de manter a sua estrutura territorial, de manter as estruturas econômicas sociais como a escravidão, certo, como o privilégio dos grandes proprietários de terra, ele vai se engajar em algumas sociedades secretas de origem maçônica, porém, houve uma tentativa na Constituição de 1823, né, depois do dia do Fico, na possibilidade da independência se tornar realmente prática, né, de limitar os poderes do imperador, isso não vai ser visto com bons olhos pelo próprio D. Pedro, o que vai gerar uma crise entre ele e parte, né, das províncias mais exaltadas pela independência, né, diga-se de passagem que houve uma construção histórica do 7 de setembro como a real data da independência, tá, não existe registro histórico, né, de uma declaração da independência que aconteceu no dia 7 de setembro, né, fala-se de uma viagem de Dom Pedro, mas ela foi representada de várias formas, né, para alguns, aquilo foi uma invenção, uma construção histórica, aquilo que o professor Eric Robsbaugh vai chamar de certa forma de uma uma tradição inventada, né, que vai ser exaltada pela república na construção da identidade nacional e de seus símbolos, tá, a pesquisa que a professora Silvia Maria Rambaldi fez, aí no início dos anos 2000, e vai ser publicada em 2005, ela vai procurar na Torre do Tombo em Portugal, que é o maior acervo, né, sobre a questão da independência no Brasil fora dos domínios brasileiros, vai pesquisar a maior parte dos documentos existentes, né, na Biblioteca Nacional, onde tem o maior acervo do Brasil sobre a questão desse período, e ela não vai encontrar nenhuma declaração da independência e nenhum registro que aconteceu no dia 7 de setembro, certo? Com ela, outros pesquisadores já fizeram, né, pesquisas relacionadas a esse tema, né, e acredita-se, mais provavelmente, que o 7 de setembro foi uma data escolhida, né, não colocada como verídica, mas colocada no imaginário das pessoas, através de uma construção histórica como a data da independência, tá? É importante colocar em termos que essa independência aconteceu de forma autoritária imposta, né, houve uma tentativa de limitar os poderes do imperador que não foi aceito, divulgado por ele, ele vai dissolver a Constituição aí de 1823 e vai impor uma Constituição otorgada, certo? É... Vai impor uma Constituição otorgada, essa Constituição otorgada, ela vai ter voto censitário, vai excluir a maior parte dos brasileiros do processo eleitoral, o voto só era permitido, né, aqueles eleitores de província ou de paróquia que tivesse uma renda superior a 100 mil reais, né, então só podia votar quem tivesse uma renda igual a essa e ser votante quem fosse superior, né, a esse tipo de rendimento, né, diga-se de passagem, né, e é importante destacar também que a nossa independência ela foi uma construção histórica de parte da elite que queria ter os seus privilégios colocados em prática e a manutenção das suas estruturas, né, só que o Dom Pedro vai fazer isso mantendo a monarquia, né, se colocando de início como aliado da elite, né, econômica e social do Brasil, porém vai entrar em atritos com ela constantemente que vai gerar inclusive revoltas contra a forma autoritária que a independência se deu, né, diga-se de passagem como vai acontecer por exemplo com a confederação do Equador, né, que vai de certa forma aí engajar a maior parte da população, né, das províncias do Nordeste na luta contra o autoritarismo e a imposição da Constituição de 1824, certo, que vai defender uma república, que vai construir inicialmente um debate sobre a questão da abolição, caso, né, não fosse atendido os interesses da confederação, era possível que ela tivesse pretensões separatistas de construir aí um outro Estado-nação, né, mas com o apoio da Inglaterra, o Dom Pedro conseguiu sufocar, né, as províncias que vão participar diretamente da confederação do Equador, como a província do Ceará Grande, né, como Pernambuco, né, como Maranhão, né, como parte das províncias aí do Nordeste, que conseguiram aí de certa forma organizar com caráter liberal reivindicações importantes que vão continuar, né, como uma espécie de instabilidade política durante todo o Primeiro Reinado, né, e é nesses termos que a nossa independência vai se colocar, excluindo a maior parte do povo do processo, tanto político, né, como também de direitos. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá, é, é, vejam as atividades da semana porque elas vão estar presentes na Agile Duo, tá certo? É, não deixe de acompanhar as atividades do Portal SAI, porque é importante para vocês continuarem aí, respondendo direitinho para não se prejudicarem na alta de MA, tá certo? Vou colocar a agenda para vocês verem o que nós vamos debater aí na nossa aula de resolução de exercício, tá bom? Tá, 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 passar aí a agenda para vocês verem. Questão 1, 4 e 6, tá, 636 e 637 do DH, certo? E também o QR Code da página 634, não deixe de assistir, certo, e de acompanhar aí essas questões para a gente responder na nossa aula de exercício, tá? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. e até a próxima. Obrigado.